Greetings everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Thales, este é o meu canal sobre o ensino do inglês. Agora eu já aprendi como mexer nesse negocinho aqui. Ó, esse é o meu canal, tá vendo? Nós temos conteúdos de nível básico, intermediário e avançado e temos diversas playlists, tá? Quando você vai nas playlists, você tem inglês para concurso, já tem 21 vídeos gravados. Advanced Business English, inglês para negócios, inteiramente em inglês. Inglês para negócios com explicações em português, com 33 vídeos. Temos também Advanced Idioms Vocab, tá? Expressões idiomáticas e vocabulários em inglês. Somente em inglês, tá? Vídeo 100% em inglês. Vocabulário básico com explicações em português. E gramática básica para iniciantes. Gramática básica para iniciantes com explicações em português. E gramática intermediária e avançada com conteúdo inteiramente em inglês. Então, gente, essa é a carinha, né? Do... Ih, meu Deus. Tem que tirar o zoom aqui, né? Ah, pronto. Tirei o zoom. E você pode consultar qualquer conteúdo que você quiser estudar aqui no item pesquisar. Por exemplo, eu quero estudar o verbo CAN. Aí eu aperto o Enter e já tem vários vídeos gravados sobre o verbo CAN. Então, assim, é bem fácil, tá, gente? Você achar conteúdo no meu canal, como já temos mais de 600 vídeos. Assine o canal, gente. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Ative o sininho da notificação para você receber atualizações, tá? E dê um joinha se você curtir, tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou explorar com vocês agora um concurso. Um concurso da BR Distribuidora de 2002. Por que que eu tô explorando esse concurso? Porque ele traz um texto com vocabulário específico da indústria de petróleo, né? São questões na metodologia certo e errado, tá? Tem isso também. E é muito rico, tá, gente? Inclusive, tem aqui falando também sobre a desregulamentação da indústria de óleo e gás. Então, nós vamos explorar. Tem muitas questões para a gente resolver sobre isso aqui. Apesar de que, né, infelizmente, a BR Distribuidora já foi privatizada, né? Virou a empresa Vibra. Mas não tem problema, né? É um... De toda forma, é um concurso público e é metodologia Sebrasp, tá? Então, nós vamos explorar o texto primeiro e depois nós vamos para as questões, alright? Eu não li o texto previamente. Então, assim, se tiver alguma palavra que eu não saiba, eu vou procurar aqui em tempo real junto com vocês. Então, vamos lá. Vou ler o primeiro parágrafo. Os parágrafos são bem curtos, mas o texto é grandinho, tá vendo? Então, aqui diz que a gerência, Management aqui é gestão ou administração. A administração de marketing de combustíveis da Petrobras, né? Vocês estão vendo a mãozinha, né, gente? Eu estou mudando aqui a mãozinha, ó. Então, seguiem pela mãozinha. Tem como aumentar o tamanho da mãozinha? Tinha que ter, né? Não sei se dá para aumentar o tamanho da mãozinha. Mas vai ficar assim mesmo. Acho que a mãozinha é melhor que setinha, né? Então, fuel é gasolina, né? Eu aprendi essa palavra aqui lá nos primórdios, quando eu jogava o joguinho de Atari River Raid, né? Que a navezinha passava por um negocinho escrito fuel, né? Aí eu falava, gente, é gasolina. Por quê? Você passava por a navezinha e você enchia, você recarregava, né? Então, ó, é isso, gente. Então, é a gerência ou gestão, vou até dar um zoom aqui, ó. De marketing, de gasolinas, de combustíveis, perdão, da Petrobras, vende os seguintes produtos. Então, sel é o verbo vender, tá? Ele está com S porque está no presente, né? Para riche ou ite no presente, eu coloco S nos verbos. Então, vende os seguintes produtos. Gasolina, óleo diesel, querosene, óleos combustíveis, né? Fuel aqui está com o adjetivo do óleo, né? Ele está caracterizando óleos combustíveis, gás, liquefeito de petróleo, né? Aqui a gente, ó, gás, petróleo e liquefeito. Gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha, tá? Então, isso são sinônimos, esses dois. Ok, o segundo parágrafo. O marketing destes produtos é... Ah, eu vou ler em inglês primeiro. The marketing of these products is regulated by specific government directives from the national department, national department of oil and oil products. Aqui tem a diretiva, né? Directive number, tananã, for the first three and directive, tananã, for the last one. Tá? Então, vamos ver. Então, ele fala aqui, ó, o marketing destes produtos, né? These é um pronome demonstrativo que é plural de this. This é este, esta, isto. Então, o marketing destes produtos é regulado por diretivas de governo específicas do Departamento Nacional de Petróleo e produtos. Eu não sei nem se existia a ANP naquela época, gente. Sinceramente, acho que não existia, não. A agência reguladora, na época desse concurso. Então, aqui tem a diretiva número 25, de 94, para as primeiras três. Ou seja, para os primeiros três... Primeiros três é o quê? Primeiros três produtos. Porque aqui eu falo gasolina, disso é o querosene. E diretiva número tal, de 1990, para o último. Ok? Então, estas diretivas definem as regras e regulamentos, regulações, para as empresas incorporadas em concordância com as leis, ou em conformidade com as leis brasileiras, envolvidas em... Involved in, tá, gente? Involve, envolve, exige a preposição in, né? Uma regência verbal. Vocês têm que tomar cuidado com isso, caso as questões possam explorar isso, tá? Envolvida na distribuição destes produtos. Ok. Por enquanto, eu estou achando o vocabulário bem tranquilo. Espero que vocês também estejam achando o vocabulário tranquilo, né? Eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui, para não ficar muito grande, tá? Porque eu tenho que ler o parágrafo e, assim, ele está horizontalizado, né? Está uma coisa linda. Porque o texto, ele é... Os concursos antigos da Sebrasp barra CESP, eles tinham o texto todo assim, ó, todo distribuído na horizontal, e depois as questões. Agora, eles resolveram, assim, pelo menos nos concursos recentes, eles não colocam o texto assim. Tem um concurso, eu não lembro qual, gente, um concurso antigo que eu abri da Sebrasp, que o texto é enorme, uma coisa de louco. A gente ainda vai resolver esse concurso. Mas, como ele não tem a ver com a Petrobras, eu vou deixar esses concursos mais atípicos para resolver por último, tá? Então, vamos lá. É, after... Aqui, eu estou aqui, tá? A mãozinha. After having been submitted, the quantities or orders, as they are known, have limited variation bands attached to them. Indicating a maximum and minimum demand for the subsequent months. Então, vamos ler essa frase aqui. Após ter sido submetidas, né, você faz um pedido de compra, né, é como se fosse assim, você realiza o pedido. Após ter sido requisitadas, lembrei a palavra mais adequada. Submit. Submit é submeter, tá? Submitted. Aqui é um verbo regular. Ele tá dobrado aqui, ó, se você for olhar, ele tá dobrado, ele tá com T dobrado aqui. E por quê? Verbo que termina com... Aliás, verbos com monossílabos tônicos ou com mais sílabas que tenham, sejam oxítonas, digamos assim, e que terminem na sequência consoante, vogal consoante, você tem que dobrar a última consoante antes de colocar o sufixo "-ed". O sufixo "-ed", ele é típico de verbos regulares, tá, gente? Aí, assim, eu tô dando essa dica de gramática só pra vocês terem uma ideia. Então, após terem sido submetidas... Após terem sido submetidas... E outro detalhe, having é o verbo ter. Por que que tá com ing? Porque é gerúndio? Não. É porque eu tenho a preposição after, tá? Toda preposição, se eu tiver um verbo depois, depois, ele tem que ter "-ing". E having been submitted, aqui eu tenho uma voz passiva. Eu tenho o verbo have, o verbo been, e o verbo principal no participo passado. Outra observação, tá? Então, depois, após terem sido requisitadas ou submetidas, as quantidades ou pedidos, como eles são conhecidos, tá? Então, ó, known é participio do verbo no. No, new, known. É um verbo irregular. Como eles são conhecidos, tem bandas de variação limitadas vinculadas, vinculadas a eles, tá? Attach. Attach é, pode ser, anexar ou vincular. Então, essas ordens, esses pedidos, ó, vou voltar aqui, cadê o mãozinho, gente? Perdi, aqui, ó. Os pedidos, eles têm limitações de bandas vinculadas a eles, né? Então, são os pedidos. Esses them aqui, tá se referindo a qual palavra? Orders. Esse tipo de questão cai, tá, gente? Em concurso. Eu pegar um pronome, aqui eu tenho o pronome objeto them, tá? É um pronome objeto por quê? É um pronome que vem após verbos ou preposições. E eu pergunto a que esse pronome se refere. Pronome them. se refere a qual palavra? Orders, tá? É... Tá, 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 tá. Então, vamos voltar aqui. É... Indicando uma demanda mínima e máxima para os meses subsequentes, tá? Então, aqui, ok. Agora, vamos ver aqui. The monthly product order becomes each distributor usable quota inasmuch as Petrobras makes the quantity order available. However, these orders can be altered at the request of the distributor after a review by either the DNC and or Petrobras. Então, vamos lá. aqui, ele diz que o pedido de produtos mensal monthly month é mês, tá? Sem esse L-Y month é mês monthly quer dizer que é mensal, tá? Monthly product order. Então, o pedido de produtos mensal se torna aí, nós temos o caso genitivo each distributors usable quota, né? Então, se torna a cota usável de cada distribuidor, tá vendo? É assim que você traduz o caso genitivo. você primeiro acha o substantivo principal que vem depois do apóstol FUES, que é a cota de quê? A cota usável, o passível de uso, de quem? De cada distribuidor. Geralmente, em todos os casos, onde a palavra fica vinculada com o apóstol FUES é porque é o proprietário, é a palavra principal que ele se vincula. Então, a cota é de quem? Do distribuidor. Mas não é, é de cada distribuidor, né? Each significa cada, tá? Esse Inasmat, eu entendo que é contanto que a Petrobras torne a quantidade solicitada disponível, mas eu vou confirmar, tá, gente? Esse Inasmat, acho que eu já vi isso aqui em algum lugar, Inasmat, vou pegar a tradução, visto o quê, tá? Enquanto, ó, vou colocar aqui, dá um zoom aqui, Inasmat, significa Insofar, Inasmat, enquanto, tá? Então, é uma palavra não muito comum, mas assim, você não saber o significado dela, ai gente, tirar o zoom, você não saber o significado específico dela não atrapalha, mas se perguntar o que significa Inasmat lá na frente, então é bom você pegar essas preposições, esses advérbios, essas palavras mais incomuns e saber, né? Então, Inasmat quer dizer while, tem o mesmo sentido. Então, vamos voltar, aqui ele fala que o pedido mensal, o pedido de produtos mensais se torna a cota útil, acho que tem sentido de útil, né? Usável, útil de cada distribuidor enquanto a Petrobras torna, faz a quantidade solicitada disponível. Então, assim, ele faz o pedido e a Petrobras vai tornar disponível aquela quantidade, né? Que faz sentido. Aqui ele fala que entretanto, estas ordens, esses pedidos podem ser alterados, né? aqui can indica possibilidade. Podem ser alterados a pedido, at the request é a pedido. Request é pedido, tá? A pedido do distribuidor após ou depois, né? De uma revisão por, né? Uma revisão por ou a DNC ou a Petrobras, né? DNC a gente viu aqui no texto que é o Departamento Nacional de Petróleo. Seria o equivalente a ANP, tá? Eu acho que não existia ANP nessa época. Tenho essa impressão, tá? These product orders are sent to the company's supplier sector, which analyzes them and sends on the requests to Petrobras regional divisions throughout Brazil, responsible for delivery to the distributors. Então, estes, estes, né? Eu já falei que these e estes estas é plural do pronome demonstrativo these. Estes pedidos de produtos são enviados are sent aqui temos a voz passiva. Sent é um verbo irregular passado do verbo send que termina com D, tá? S-E-N-D são enviados para é passado e participa o passado, tá gente? Aqui é o participa. Verbo to be mais o verbo principal no passivo. Estes pedidos de produtos são enviados para o setor de fornecimento da companhia que supply é fornecer, né? Supplier é fornecedor. que analisa que analisa que analisa eles, né? Os analisa analisa o que, gente? Esse tema aqui se refere a product orders os pedidos do produto que analisa eles e os analisa, né? e envia os pedidos para as divisões regionais da Petrobras, né? Que a última palavra aqui é Petrobras, ó. As divisões regionais da Petrobras ao longo do Brasil espalhadas pelo Brasil, né? Throughout é ao longo de. Eu diria que é espalhadas. Espalhadas pelo Brasil responsáveis pelo envio Responsible for Delivery Responsáveis pelo envio aos distribuidores. Similarly, changes to orders such as additional orders reductions transfers or anticipated delivery can also be analyzed by the area according to the regions in which each distributor operates. Tá? É... Então, de forma similar, né? Similarmente, né? É um adverbo que termina com ly. Gente, mas tomem cuidado. Nem toda palavra que termina com ly é adverbo. De forma similar, mudanças nos pedidos changes to orders tais como such as tais como pedidos adicionais, reduções, transferências ou envio antecipado podem também ser analisados pela área. de acordo com as regiões em que cada distribuidor opera. Regions in which regiões em que... Aqui nós temos um pronome relativo, which, que é usado para objetos, lugares, eventos. Para pessoas, a gente usa whom, né? According to é de acordo com, né? analyzed by the area, que também nós temos a voz passiva, né? Envio antecipado pode também, ouço o IKEA também, ser analisado pela área. Ok, gente. Bom, então, a gente explorou o texto e no vídeo seguinte a gente vai começar a explorar as questões, né? Tá, gente, usando um... Usando o suporte fica tudo mais fácil, né? Suporte. Então, é isso, gente. É, então, por que que eu tô resolvendo questões da CESP para a SEBRASP de 1900 e bolinha, né? Porque um concurso de 2000 é um concurso de 1900 e bolinha, né? Faz mais de 20 anos. Porque a metodologia é a mesma, a banca é a mesma, mudou de novo. Eu tô pegando concursos com vocabulário específico da área de petróleo. Então, depois que eu resolver essa prova, eu vou voltar para as questões da SEBRASP de Gran Rio. De todos os concursos recentes, eu acho que eu já comecei a fazer duas provas da SEBRASP de Gran Rio recentes da Petrobras e não terminei. Eu vou fazer com vocês e vou resolver as questões também. porque o vocabulário que é explorado em concursos, ele explora, evidentemente, o vocabulário específico da área de petróleo, de notícias de economia. Então, é muito provável, muitíssimo provável, que a prova de vocês vá vir com questões de economia, com questões específicas de notícias da Petrobras e correlatas. Então, a SEBRASP faz isso, ela pega um texto e adequa a empresa que está solicitando. Eu fiz um concurso, eu resolvi uma prova da ABIN, que está aqui no meu canal, que as questões se referiam a um texto sobre espionagem, sobre segurança da informação. Então, tem a ver com o órgão. E assim por diante, o CERCULO tem questões vinculadas à tecnologia, então, a tendência é fazer sempre essa ligação, tá? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Until next time, nós temos que resolver as questões, tá? No próximo vídeo, a gente vai começar a fazer as questões, são muitas questões, muitas mesmo. São 25 questões baseadas nesse texto. Olha só como que é, tá? Bye, bye, see you next time, até a próxima.